Juliana Paz mostra a carta escrita para Ayrton Senna no dia que ele morreu. Juliana Paz compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, uma carta que escreveu para o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Assim que soube do acidente fatal que o atleta sofrera, no dia 1º de maio de 1994, na corrida do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. Fazendo a arrumação de fim de ano, mamãe achou essa cartinha que eu escrevi para o Senna, logo assim que ele se foi. Lembrei de quanto gostava dele, de poesia, e ainda gosto, e que sempre fui lúdica, sim. Que sorte a nossa ter vivido um tempo de heróis de carne e osso. Lembrei das manhãs em que vibrávamos juntos lá em casa. Ah, as lembranças. Coisa boa. Comentou a atriz na legenda da publicação. Juliana, que na época tinha 15 anos, escreveu na carta o quanto o piloto foi importante para o povo brasileiro. Senna, 1º de maio, Ju. Só você é para encher nosso coração. Só você alegrava toda essa multidão. Sua vontade de vencer era tão verdadeira. Só você nos orgulhava de levantar a bandeira brasileira. Quando você estava feliz, todos estávamos também. Quando você vencia, duvido que havia corações tristes no peito de alguém. Quando você estava triste, nós sofriamos por você. Hoje, que você morre. Todo povo também quer morrer. Valeu, Senna. Senna morreu aos 34 anos e sua morte foi um momento de promoção nacional. Senna morreu aos 34 anos e sua morte foi um momento de promoção nacional.